Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a todos aqui no estúdio. De fato a situação do Estado é muito difícil, é uma situação complicada, eu sempre venho dizendo isso desde 2015. Quando você olha o cenário macroeconômico e o cenário fiscal dos Estados e você conversa com seus pares, eu meio que estou indo a Brasília amanhã reuniando com o FAES, com os demais secretários, você vê que é um problema estrutural do país, que você tem derivado em boa medida, no caso dos Estados, pela insuficiência previdenciária. Deixa eu lhe dar um dado aqui em primeira mão. A folha de nativos e pensionistas do Estado do Piauí, ela chega ao ano a 1 bilhão e 800 milhões. E as contribuições só chegam ao valor de 700 milhões por ano. Ou seja, mais de 1 bilhão. É 1 bilhão de débito. O que está pagando esse restante da folha? Ou seja, quase dois terços dessa folha. São os contribuintes do Estado do Piauí. O povo do Piauí, os 3 milhões e 200 mil piauienses, estão honrando essa conta. E é por causa desse valor que eu tenho um déficit fiscal. Esse é o problema estrutural. Eu sempre coloco, até falei no programa aqui certa vez, quanto à reforma da Previdência, o regime geral não é deficitário. Agora, o regime próprio, sim, de todos os Estados da Federação e de todos os municípios. Por quê? Porque não se foi feito esse cálculo atuarial lá no passado. Aquelas legislações da década de 90 que vieram. Por isso que de vez em quando tem uma emenda que vai reformando isso para poder corrigir. Porque naquela época não tinha aposentado. Hoje, você tem uma inversão de pirâmide. Você tem uma ideia, Douglas? Rio Grande do Sul hoje, 4 quintos dos servidores são aposentados. E 1 quinto está na ativa. Hoje o Piauí está mais ou menos meio a meio. Há 4 anos atrás, era 1 terço aposentado e 2 terços na ativa. E já a previsão daqui a 3 ou 4 anos já é ficar o contrário. 2 terços aposentados e 1 terço na ativa. Então, é óbvio, por uma questão aritmética, qualquer pessoa pode entender, que o sistema não se sustenta. A folha de aposentados cresceu 19%. A folha de aposentados não tem nada que a gente possa fazer para evitar que ela aumente. Tem alguma coisa que o Estado possa fazer? Nada. Nada. Porque a pessoa ganhou o direito de se aposentar, está em lei, ela entra com o requerimento, se aposenta homologado pelo Tribunal de Contas. Já a arrecadação cresce 9%. A gente está crescendo 9% da arrecadação própria. 10 a menos. 10 a menos. Do que essa parte da folha. A de ativo só cresceu 2%. A de ativo só cresceu 2%. A de ativo, 19%. Então, como é que se fecha essa conta com a receita crescendo 9%? Não vai fechar. Uma pessoa da iniciativa privada, ela pode ganhar 10 mil reais por mês, mas ela só se aposenta no INSS com um teto de 5 mil reais. Um servidor público, se ele se aposenta com 20 mil reais, se ele ganha 20 mil reais por mês, ele se aposenta com 20 mil reais por mês. Isso é uma distorção do regime próprio. Já tem uma distorção. E querem mudar isso. E querem mudar isso. E existe. Então, o problema é... Por que aquilo ali é o sistema geral? Que não segue a mesma regra? Na minha visão, deveria ser a mesma regra. É a mesma regra, era a mais fácil. São pessoas iguais como todos os outros. Não é, secretário. Trazendo para a regra. E é porque o regime geral já é questionado, imagine. Aqui você tem uma série de pessoas... Que não contribuíram. Que entraram há 20, 30 anos atrás no Estado, que não contribuíram. Ou que tinham contribuído para o regime geral. Eram seletistas que viraram estatutários. E como eu disse, as regras de aposentadoria no serviço público são bastante distintas do regime geral. Essa do teto que eu acabei de explicar, fica claro para qualquer leigo entender o que eu estou dizendo.